O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta segunda-feira que os brasileiros que estão na China e quiserem retornar ao Brasil por causa da epidemia do coronavírus, deverão embarcar de volta até sexta-feira. A previsão é que a aeronave saia do Brasil nesta segunda ou terça-feira. O avião da Força Aérea Brasileira vai fazer escala em Israel na ida e na volta. As autoridades israelenses foram, segundo o ministro brasileiro, contatadas e se prontificaram em ajudar na logística. O grupo de brasileiros deve ficar em quarentena logo que desembarcar no país. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o ministro Onyx Lorenzoni disse que o governo avalia levar os brasileiros que chegarem da China em Anápolis, Florianópolis ou em uma cidade do nordeste do país. Há mais de 17 mil casos do coronavírus e 361 pessoas mortas na China e uma nas Filipinas. Existem 148 casos suspeitos espalhados por mais de 20 países. No Brasil, há 16 suspeitos, mas nenhum caso confirmado até o momento. Reportagem Tainá Ferreira.